O Tempo Eu a amo com loucura, por você tenho ternura, mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego, é o mais puro que carrego, dentro do meu coração Este amor é o mais perfeito, e com todo o meu respeito, vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe, a companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe, porque com ela um dia me casei O Tempo O Tempo vai passando, meu amor vai aumentando, não sei onde vai parar Eu a amo com loucura, por você tenho ternura, mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego, é o mais puro que carrego, dentro do meu coração Esse amor é o mais perfeito, e com todo o meu respeito, vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe, porque com ela um dia me casei Eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Nasci de família humilde, família de cantador Cantando versos do povo para o povo com amor Estou com a maioria para o que der e vier Eu faço parte do povo e canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Do trabalho não tenho medo, sou honesto, sou ordeiro Carra nunca me falta porque nasci brasileiro Não deixo para amanhã o que hoje devo fazer Estou ao lado do povo fazendo o país crescer Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado, você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Oxe, me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido, sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Quem tem o som lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou fazer leilão Eu vou fazer leilão Eu vou fazer leilão A CIDADE NO BRASIL E qual a razão de querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado do meu coração Ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor É um pobre coitado Coração vagabundo Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração vagabundo Coração vagabundo Tudo fiz para viver sempre contigo Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra sorte É um pobre coitado É um pobre coitado E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é velar sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo que amarga E que dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mais sofre Mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração Não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar Sem ser amado E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é velar sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor O que eu sinto é velar sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Foi somente fantasia Foi somente fantasia Quando mais eu precisava Quanto mais eu precisava Mais a sorte me faltou Quando eu passo pela rua Todos gritam sem parar Que eu sou um mamarracho 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 Por te amar Mamarracho 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 Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Meu amor há de voltar Tantos anos são passados Ainda lembro teu olhar No meu peito está guardado Muito amor para te dar Mas olhando no espelho Vejo triste meu olhar Hoje sou mamarracho Mamarracho, por te amar Mamarracho, mamarracho Vivem sempre a me chamar Sempre entrego o meu carinho Para quem não quer me amar Mamarracho, mamarracho Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Meu amor há de voltar Mamarracho, mamarracho Vivem sempre a me chamar Sempre entrego o meu carinho Para quem não quer me amar Mamarracho, mamarracho Mamarracho Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Nasci lá na cidade Me casei na serra Com minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela Disse adeus Mariana Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Alô Pedro Raimundo Onde você estiver Aqui vai a singela homenagem Deste seu colega goiano Lindomar Castilho Com toda sinceridade É gaúcha É gaúcha de verdade De quatro postados Ela usa chapéu grande Bomba, chai espora E eu que estava vendo O caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Olha aí Pedro Raimundo Através do seu adeus Mariana Quero estender a minha homenagem Também ao seu povo Aos gaúchos de todo o nosso Querido imenso Brasil Nem bem rompeu o dia E me tirou da cama Encilhou o tortilho E saiu o campo afora E eu fiquei zangado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou insistendo E era desta vez Que eu daria o fora Pegou uma açoiteira E veio contra mim Me larga Mariana Que eu não vou embora Eita Mariana danada Adeus Mariana Se me pode cabaiar Que lá em casa Basta eu sou Ela ficou danada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou porta fora Eu fiz a minha trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Se me pode cabaiar Que eu já vou embora Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua vida E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Mas brigamos sem calma Mas brigamos sem calma Camas separadas Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta É por lhe deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nesta hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Força é porque vai e volta É por lhe deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Perdoar um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Isso é uma pouca vergonha Você porque vai e volta Eu por lhe deixar ficar Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Nas horas tristes de amargura e solidão Entre seus sonhos de mulher ardente e bela Você espera na matéria Você espera na montura da janela Um volto amigo que lhe venha dar a mão Na madrugada Na madrugada caminhando para o dia As horas passam e ninguém lhe aparece Desesperada se recolhe em sua dor E sem amor novamente adormece Tão mal amada Tão mal amada Tão sem valor Tanto carinho pra dar Tanto calor Tão mal amada Tão sem razão Tão sem razão Que vale ter tanto amor No coração A alvorada despertando na distância E em seu leito solidão e nostalgia Entre seus sonhos de mulher ardente e bela A incerteza da espera, noite e dia Tão mal amada, tão sem valor Tanto carinho pra dar Tanto calor Tão mal amada Tão sem razão Que vale ter tanto amor No coração Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha 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 A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha Olha Eu precisei do seu carinho Eu que me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você tem medo de não dar certo Que você tem medo de não dar certo Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não, não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Eu sinto por você Um amor desesperado Que não acaba mais Por muito que eu queira voltar ao meu passado Não, não sou capaz Eu sei que é bonito Porém nem acredito Que estou amado em você Eu sempre fui volúvel E hoje amando tanto Não posso entender Será feitiço, meu Deus Eu não duvido, não Você é uma bruxinha E com sua magia Prendeu meu coração Se for feitiço seu Tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira Bendita feiticeira Que Deus mandou pra mim Feiticeira Feiticeira O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira Será feitiço, meu Deus Eu não duvido, não Você é uma bruxinha E com sua magia E com sua magia Prendeu meu coração Se for feitiço seu Tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira Bendita feiticeira Que Deus mandou pra mim Feiticeira Feiticeira O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira Estou perdendo a cabeça por você Porque nós somos como água e fogo Não nos compreendemos Estou perdendo a cabeça por você Pois você queima Como brasa viva Os meus sentimentos Quando eu creio ter você em meu poder Vai se soltando Vai se escapando Das minhas mãos nervosas Desaparece Até que resolve voltar Pra me encontrar Abandonado e triste Mas enamorado Estou perdendo a cabeça por você Pois eu não consigo Despertar pra sempre Desse falso sonho E assim ver claro Que você me engana E que está zombando Da minha própria cara Dos meus sentimentos Do meu coração Estou perdendo a cabeça por você Estou perdendo a cabeça por você Me diga sorrindo Não te amo mais Não te amo mais Estou perdendo a cabeça por você Pois eu não consigo Pois eu não consigo Despertar pra sempre Desse falso sonho Desse falso sonho E lhe quero tanto Desta forma Amanhã eu vou Sem temer fracassos Mas vou marcando Passos pelo mundo afora Eu vou sem destino Igual a um cigano Eu irei cantando Sem local e hora Quando eu nasci Fui predestinado A ser um andarilha Em busca de um amor Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Adeus meus amigos Adeus meus amigos E não me perguntem Quando voltarei Porque só Deus quem sabe Por favor não pensem Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Conequinha linda Vai me desculpando A hora está chegando Tenho que partir Os seus bancos não querem Também não devo Com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe Um dia voltarei Aqui Adeus meus amigos Adeus meus amigos E não me perguntem E não me perguntem Quando voltarei Porque só Deus quem sabe Por favor não pensem Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Vai me desculpando Vai me desculpando A hora está chegando Tenho que partir Os seus bancos não querem Também não devo Com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia voltarei Aqui Os seus bancos não querem Também não devo Com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia Voltarei aqui Você faz alguém De que me adianta Ter tanta riqueza Se alguém da pobreza Só me faz chorar De que me adianta Se ela não me quer E o seu amor Não posso comprar São pobre rico São rico pobre De que me adianta Ter nome de nobre São rico pobre São sobredor Rico de dinheiro Pobre de amor De que me adianta Ter tanta riqueza Se alguém da pobreza Se alguém da pobreza Só me faz chorar Pobre de amor Pobre de amor São pobre rico São rico pobre De que me adianta Ter nome de nobre São rico pobre São sobredor Rico de dinheiro Pobre de amor São rico rico Pobre de amor E quem adianta Ter nome de nobre São rico pobre São sobredor Eu nasci chorando forte Numa terra abençoada Sou cristã e batizada Sou amante Sou amante Sou amada Com virtudes e pecados De passagem Nesta vida Quero hoje Sempre quis Ser feliz Tem um mundo de esperanças Que abrigo em meu peito Para tudo Para tudo existe um jeito A felicidade existe Para aquele que insiste Que buscando persistente Vai em frente Sem temor Com amor Choro, rio, canto, sonho Como toda gente faz E não vivo por viver Amo, creio, quero ver Todo mundo de mãos dadas Em um lindo amanhecer Sou latino-americana Brasileira sim senhor Quem não mente não se engana Tenho um coração que canta O amor Ah, eu também nasci chorando Como todo mundo nasce Vivo a vida sem disfarce Não suporto falsidade Sou romântico, sincero Sei aquilo que eu quero E acredito com fervor Em amor Choro, rio, canto, sonho Como todo mundo faz Nessa terra tropical Peso, peso, quero igual Como todo mundo quer A paz universal Sou latino-americano De um país ainda em flor Brasileiro, miufano De acreditar em Deus Nasci em amor Adeus Vou indo embora Eu tenho que partir Não, nada mais me prende aqui Eu vou pra não voltar Adeus É para sempre É para sempre Meu sonho acabou Acabou Mas guardo na memória Que você nunca me amou Aqui Eu sorri Aqui Eu sorri Aqui Não sei Não sei Se esse amor Eu vou esquecer Se vai comigo Sempre Viver Vem graças Desencontradas Antes de chorar E esse dor De doce Vou esquecer Será sempre O nosso amor Aqui Aqui, eu sorri 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 Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo a vagar Seria um ébio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Música Música Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei, eu não sei Eu não sei se poderei amar Eu não sei, eu não sei Eu quisera poder esquecer O amor infeliz que vivi Pra poder noutro amor eu senti A paixão e o calor que nos faz feliz Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei, eu não sei Eu não sei se poderei amar Eu não sei, eu não sei Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei, eu não sei Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora 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 Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Para mim Quem chora no meu ombro e chora 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL